Música Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos a peça E eu só tenho Zé Pra consolar As tardes de domingo Que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro convencível Pra você me querer Quantas noitinhas em clara eu passei Tentando te esquecer Quando à noite eu consigo dormir Eu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no sonho Eu posso ter você pra mim Música Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos a peça E eu só tenho Zé Pra consolar As tardes de domingo Que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro convencível Pra você me querer Quantas noites em clara eu passei Tentando te esquecer Quando à noite eu consigo dormir Quando à noite eu consigo dormir Eu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusão é com você Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no sonho Nem mesmo no sonho Eu posso ter você pra mim Eu tentei naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei a vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei a vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei a vida não para mim Eu pensei a vida não para mim